e fala meus queridos tudo jóia galera tudo bem com vocês galera o pessoal não tá conseguindo jogar o Apex Legends no emulador vou estar ensinando você que a jogar no BlueStacks tá vou ensinar no BlueStacks e tem também o LDplay caso você queira também eu vou deixar os links todos no nos comentários tá aí como é que vocês estão gente gente eu tô amando o jogo tá tô jogando ele tô jogando ele mesmo e tô jogando no mobile mobile também ó todo em português até baixar o volume aqui rodada um gente é ele ele na realidade não tá tendo suporte emulador só que veio tá bom eu tá beleza beleza tá recarregando aí né mas ele já tem tudo já instalado tá ligado no jogo então vou ensinar vocês aqui a jogar você tá testando o game você vê como é que o que é tá ele só lembrando tem separação de emuladores mobile tá tem a separação e outra coisa o Rude não tem assistente de mira tá para emulador eles tiraram emulador você vai ter que ser lutado então se você tem uma certa o caboclo ali ó você vê uma certa habilidade a habilidade Zinho a habilidade Zinho no mobile vai no mobile você olha não gruda alô Garena eu sei que que luta é essa gente dá para perceber aí ó tá tendo umas pequenas lagadinha tá aí ó chegou mano topou 30 FPS ainda uma travada aqui mas tá tá faltando otimizar muito ainda para emuladores tá na realidade falta os emuladores se organizarem né porque o bicho tá tá meio complicado cara eu só consegui rodar ele no Blue Stacks e no ld play o negócio que ela de play tá serrilhado para caramba mano serrilhado para caramba aí mais tá tá meio meio complicado eu pegar essa escopeta aqui essa 12 nova e já vou tá ensinando vocês aqui acho que o que tá aqui já fiz um aqui eu mostrei minha habilidade né nossa essa 12 segura e solta ai calica pegar outra arma aqui mano tem umas armas aqui que eu vou te contar parceiro é horrível é horrível até agora tem a 301 cara que arma gostosa meu Deus eu tô comendo a a arma tá gente meu Deus do céu cara tá tá dando umas lagadinha aqui e não é nem questão do PC não gente ó aí o CR7 pega aí ó tem um CR7 aqui ó se você se você odeia o CR7 só avisando nossa que isso aqui se você odeia o CR7 só avisa uma coisa sai fora sai fora que tem CR7 galera vou ensinar vocês aqui a tá jogando tá bora lá ó primeiramente deixa eu fechar aqui o que que você vai fazer você vai baixar o Blue Stacks e você simplesmente vai criar uma instante aí depois baixar instalar isso aí não precisa ensinar né e configurar eu vou ter na descrição vou deixar um vídeo explicando você vai instalar tal você vai chegar aqui ó aí depois terminou de instalar você vem configurações tá e aqui ó e aí aí não bate mesmo aí não bate não a tá explicado tá bom vou arrumar esse aqui depois é aqui você vai colocar conforme o seu PC vai ser equilibrado alta performance falta performance se o PC tiver mais de 4 GB de RAM tá aí você coloca performance visualização gente resolução tem que ser pelo menos 1920x1080 ele cracha se você não colocar assim tá gráfico OpenGL DirectX e o a STC por hardware tá ó a configuração isso aqui ó não se esqueça tá certinha tá controle nada esse aqui ó dispositivo ROG 2 ou Oniplus 3T mano Oniplus 3T é o certeza tá eu te aconselho é o certeza Oniplus 3T deixa eu abrir bem que esse trem aqui me colocar tudo no talo aqui deixa eu reiniciar tá Bora lá e bora reiniciar o emulador aqui gente ele tem dois bugs tem uma mensagem uma mensagem aqui no som e na hora de selecionar personagem não tem no mundo quem faça você selecionar o personagem tá ó terminou aqui né fiz essa configuração toda beleza aí vem aqui ó visualização e aqui a dpi galera tem que ser acima de 490 dpi acima de 490 a STC por hardware resolução 1920x1080 tá beleza feito isso aí galera ó aí aí DirectX tá renderizador beleza feito isso aí ó vamos abrir o game aí você simplesmente vai vir aqui né normal ó foca Play Store logo tá e faz o download do jogo lembrando tem que criar uma instância depois que você instalar o tempo dos textos ele vai estar 32 você vem aqui em nova instância instância nova e coloca pai 64 tá galera lembrando tem que ser a pai 64 ou Nougat 64 mas a pai que rodou tá ó pai 64 tá beleza não se esqueça cria instância nova pai 64 na hora de abrir a instância nova galera tem aqui ó quando você instala ele fica aqui ó instância tal e tava para esses dois arquivos aqui né você abre esse aqui ó aí você vem aqui a instância nova e cria uma nova aí depois que você criar nova você só vem aqui ó vou parar a minha aqui e quando você abrir lá vai vai aparecer assim aí você só vem aqui começar aí começa essa instância nova aí configura direitinho instala o seu game tá beleza terminou de instalou a instalar o game galera você vai fazer o que ó vamos abrir aqui o Apex Legends e bora abrir aqui vou abrir o game ele tava crachando pra caramba até eu achar essa configuração foi luta ó aí eu aconselho você a testar o jogo jogar só lembrando se você tem um PC muito bom cara tem o Apex de PC né ó apareceu essa mensagem aqui ó tá vendo desculpe mas detectamos que você está usando um dispositivo emulador e por isso não pode jogar pegar a galera fala meu Deus e agora no jogo galera ó apareceu essa mensagem aqui ó depois que apareceu não tem como mais eu entrar o que que você vai fazer ó vou fechar aqui na hora que você tiver abrindo você já fica ó tem essa setinha do emulador aqui ó emulador tem configurações tem a a a home e as cascata você deixa que já o sim da setinha na hora que aparecer aquela mensagem você clica na setinha ó depois que você logou tudo eu aconselho ó cliquei pronto viu aí lembrou percebeu apareceu o nome clica na setinha que ele pula tá bom e aí então aí tá isso aí galera aí como jogar com ele é no Bluestacks quando detecta detector de emuladores ó feito isso aqui ó apareceu o nome você já apertou por lá ele pulou eu aconselho você a criar uma a conta pelo seu celular tá depois só loga fica mais fácil tá gente aí outra coisa logo se você criar conta no celular ou o que for gente faz o seguinte ó você vem aqui ó configurações na hora de você escolher escolher aqui ó controles na hora de você escolher deixa a interface de controle um que essa aqui ó só lembrando ó emulador não tem como mexer ó emulador não mexe não rude tá vendo aí emulador não tem a opção de mexer no rude a gente não mexe no rude não tem auxílio a mira não tem nada tá ó aqui sempre deixa não um tá para para não travar aquele trava será se ele rodar 120 FPS não roda não nunca que vai rodar beleza então essa é a dica galera isso ó vou começar a partir daqui você jogará com pessoas usando emulador pois esquadrão inclui uma pessoa com emulador então vamos cair nas salas com emuladores eu não cheguei não leva oito ainda tá e o bug que tem esse bug aqui ó até agora não consegui tirar ele tá e bora aqui ó gente lembrando ele dá leves travadinhas tá você quiser rodar liso ldplay rodar liso ó não para selecionar mano você não vê o a a fotinho do cara tá você simplesmente ó e ele trava olha travou simplesmente é o seguinte na hora que apareceu tu já escolhe um dos personagens eu já clica em cima e deixa ele trava desse jeito aqui ó demora em torno de uns 30 segundos que até todo mundo escolher aí ele destrava para você entrar na partida mais um bugzinho mas isso aqui a bluestex vai arrumar na próxima atualização deve sair amanhã né atualização do bluestex deve sair amanhã e lembrando o ldplay não tem nada disso só que é serrilhado tudo serre tá muito serrilhado tá mas provavelmente semana que vem a ldplay já atualiza e o jogo vai vir para emulador sim a galera achando dizendo que era só mobile só vai não vai ter para emulador também tá beleza beleza aí ó viu aí passou e já vamos para a partida então é isso aí galera ó essa é a dica caso vocês queiram mais dicas de apex só colocar nos comentários aí tá e o que você achou do joguinho tá o jogo saiu para competir com free fire e eu vou fazer um vídeo mais tarde falando que eu acho referente a isso porque houve uma muita expectativa e talvez só que no mobile tá gostoso cara tá liso liso saca só valeu